Júri, bom dia. Sua saudação, Júri Piton. Bom dia, ouvintes da UFM. Empresário ambientalista, cantor, né? Isso. Tudo isso ou você tem alguma coisa? Um pouquinho mais. É, um pouquinho estudioso aí, né? E tudo mais, pesquisador, mas, Júri, é, por que você se coloca, né? Como nós conversávamos, como pré-candidato a deputado? Por que Júri Piton, que já tanto fez, e aqui eu quero dar esse testemunho do que a gente vê, pelo meio ambiente, pela cultura da cidade, é, quer dar a sua contribuição na política no momento em que tem tanta gente desacreditada nesse processo. Bom dia, Júri. Bom dia. Leo Valente, veja bem, nós temos uma história cultural na cidade, onde lançamos seis trabalhos musicais, um DVD, nós temos um trabalho voltado para o meio ambiente, que fundamos o grupo Sementes, fundamos o grupo Onda Azul, junto com Lula, do Rio Branco. No ano 2000, fundamos o grupo ambientalista Nascente, Nascente, bastante conhecido aí, reconhecido também. Doutor João Aposto, doutor Jalma, Walter, o finado professor Tiago, Nanquim, Eneida, da Embasa, enfim. É, e eu tenho militado ao longo desses cinco anos na área de, além de meio ambiente, a área de recursos rios, que é o quê? Água. Eu represento catorze comitês de bacia, representei catorze comitês de bacias hidrográficas, bacias de água, eleito democraticamente como voluntário. E rodamos o Brasil todo debatendo, deliberando as questões das águas da Bahia. Da Bahia, que é isso aí, o pessoal só se preocupa com a questão da água quando está faltando energia, tem que fazer o racionamento, ou quando a água, ela já estiver faltando mesmo e o pessoal diz, olha, o que é estiagem? Ou é falta de uso? Ou é falta de preservação, né? É verdade. A gente tem essa mania de só se queixar quando faz falta. É verdade. A gente... E imaginar que nunca vai acabar, né? É uma coisa infinita, é uma coisa finita. Eu, há dois anos, cinco anos atrás, eu vinha batendo aqui, olha, vai faltar água, vai achar que eu estava sendo alarmista. O que é que aconteceu há dois anos atrás? A maior seca dos últimos 50 anos. Na Bahia, na Bahia, Léo Valente, foram 50 mil, um milhão de cabeças de gado morta, maior que a população bovina do estado de Sergipe. Então, pelo que você está falando, a questão ambiental vai ser o principal mote da sua campanha? Eu acredito. Você já tem uma história nessa área, como você falou aí, né? Porque a gente sabe que a saúde está um caos, a segurança está um caos, entendeu? A educação e a cultura está em passos tímidos, mas a gente tem que ter um foco. Eu não vou me colocar como pré-candidato, com a visão populista, onde eu vou querer defender tudo, querer fazer tudo, quando eu sei que o candidato que se predispõe a isso, na verdade, não faz nada. Falar nisso, o professor Jorge Portugal saiu da pasta da cultura, não sei se você acompanhou aí, né? Alegando falta de recurso. Entregou a pasta. Porque o pessoal cria a secretaria, mas nem sempre tem recurso. E falar aqui aos prefeitos da região, para parar de enxergar a cultura, só São João. Só tem dinheiro quando é São João. Para as grandes bandas, para isso, para aquilo. Mas Yuri, se hoje é filiado a algum partido? Ou vai ser filiado? Não sei que você lembra que nós fizemos... Vamos falar olhando para o povo ali. Sim. Pode falar aí. Não sei que você se lembra, mas nós tentamos aqui, na época que a rede ainda não era a rede de sustentabilidade, formar o Partido Rede de Sustentabilidade. Na época não conseguimos, e aí veio a questão de do PSB convidar Marina Silva, tá lembrado disso? Marina Silva foi convidada para ir para o PSB. E nessa levada nós fomos todos para o PSB. Eu nunca fui PSB. Não me sentia no PSB. Por isso que hoje eu sou sem partido, não tenho partido. Eu me desfilei do PSB. Reuniões. Porque eu não... Foi um momento que foi absolvido pelo finado Eduardo Campos e ele acabou, não, todas essas filiações, inclusive da Marina Silva. Agora, você vai esperar alguma decisão sobre o que a Procuradoria Geral, a nova procuradora, já se manifestou, encaminhou ao Supremo, para analisar essa questão da candidatura sem partido? Ou já está, já tem algum partido em vista? Eu acho, Léo, que é uma amadurecimento muito grande essa questão dessa discussão das candidaturas avulsas independentes. Eu acho que é por aí que tem que ir a pluralidade política. A festa da democracia é essa, o mundo está fazendo isso. Você vê que o Emmanuel, o presidente Emmanuel, lá na França, ele é eleito sem partidos. Prefeito de Tóquio também, aqui perto em Valparaíso, no Chile. O prefeito não faz parte de uma aglominação partidária. Dois candidatos que tentaram, que tentaram ser candidatos a governador no Rio, implementaram essa ação, baseado num pacto dos direitos humanos, da Convenção Americana, em 1962, 69, quando o que é que o pacto formula, é que todo cidadão tem os mesmos, goza dos mesmos direitos, goza das mesmas oportunidades. Ou seja, ele pode ser votar e pode ser eleito. É a pluralidade política. Então, resultado, essa ação está no Supremo Tribunal Federal como recurso, que é essa que você está falando. Já pra quem, isso é simpatizante. Onde o Barroso, que é relator desse processo das candidaturas? Já demonstrou favorável. Demonstrou favorável. E a procuradora nova, a procuradora Raquel Dodd, também se demonstrou favorável às candidaturas. Não, ela já encaminhou. Ela deu um parecer defendendo essa candidatura. E dia quatro, na quarta-feira, já vai ser julgado. Por quê? Porque essa semana o STF está focado nas questões eleitorais. Dos prazo, que ele é ano que vem, para respeitar os prazo. De sete de outubro. Estamos conversando com Yuri Pitom, ambientalista, empresário, né? Sua história também, na música, né? Ô Tino, coloca ali perto pro pessoal ver na live aqui, que aqui tem foto até da época que ele tinha cabelo. É verdade. Mas, Yuri, antes aqui de voltar com você, queria que você analisasse aí, dissesse qual é a sua posição hoje, nas três esferas, sem ficar em cima do muro. Em relação a Temer, em relação a Rui, em relação ao prefeito Rogério Andrade. Qual é a sua posição hoje? Certo? Sobre, mas antes, eu quero agradecer aqui os colaboradores. Clínos, rotorrino, laringologia, você faz vídeo endoscopia nasal, vídeo laryngoscopia, audiometria tonal e vocal, reabilitação vestibular e muitos outros. 3162-2100. E lembrando que dia 12, você sabe aí, dia das crianças, mas você tem a semana inteira pra aproveitar as promoções da COFEL. São bicicletas, videogame, motos elétricas, tablet e muito mais. COFEL com tudo pra você. Conheça a nova mega história da passo a passo no shopping Itaguari. Tem passo a passo no centro, tem passo a passo em Cruz das Almas, tem passo a passo no shopping Itaguari. Hospital Santo Antônio, especialista na especialidade que você precisa. 3631-3725. Yuri, então, vamos lá por cima. Vamos começar. Michel Temer. Começar pela Federal. Pela Federal. Vai lá, olha lá pro povo. A gente, a gente, você sabe que a gente trabalhou não só nesse pleito eleitoral, como no pleito passado para a candidata Marina Silva. Sim. Esse pleito ainda muito mais intensamente porque nós fizemos a coordenação de Marina aqui na região toda. Então, não conseguimos, não vencemos as eleições, fomos derrotados e não fomos pro segundo turno. Mas no segundo turno ficou decidido, a rede de sustentabilidade reuniu a executiva e ficou decidido que se apoiaria, que não se apoiaria de hipótese alguma a Dilma Rousseff. A chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. Mas uma parte optou pela neutralidade e outra parte optou por apoiar a Aécio Neves. Eu fui contra o apoio. Você sabe, você conhece minha posição, eu várias vezes conversei com o Léo Valente sobre isso. Ninguém nunca viu eu postando no meu Facebook, nas minhas redes sociais, nada de apoio a Aécio Neves ou Dilma Temer. Dilma Temer. Então, eu continuo, eu continuo da mesma forma. Achando que quem não votou em Dilma Temer, não é favorável a Temer. Porque eu vejo, por exemplo, uma presidenta, Léo Valente, uma presidenta que simplesmente cria somente três unidades de conservação no país, quando Fernando Henrique criou 81 unidades de conservação e o Lula 77 unidades de conservação, ela consegue somente criar três unidades e no final mexeu tanto nas que já existentes, diminuindo, que o que ela criou não foi nada. Ela foi, ela conseguiu superar somente, ela conseguiu superar somente Costa e Silva, Costa e Silva e Itamar Franco. Na questão ambiental. Na questão ambiental. Já vi que você é contra a tema. É uma eterna ministra das minas energias. Não fez nenhum diálogo, Léo. Vamos aqui. Com os movimentos ambientais. Desaparelhou o Obama, desaparelhou a FUNAI. Dilma tinha que ter saído mesmo, então, na sua opinião. Enfim, então, eu sempre fui contra essa carta. Sei. Dilma Temer. Agora, Bahia. Eu permaneço. Bahia, o pessoal fala de Rui Assemineto, você defende outro nome, seu posicionamento em relação ao governo Rui Costa, avaliação que você faz dele. Léo, eu vejo dois candidatos extremamente realizadores. O ACM Neto tem feito um trabalho em Salvador. Ele só vai ser difícil, né? Fabuloso. O Rui Costa não só em Salvador como toda a Bahia. Agora, o que eu torço, na verdade, é que eles elevem o debate. O nível da campanha. O nível da campanha. Porque a nível de realização, os dois são dois candidatos extremamente realizadores. Agora, o que eu espero é isso. A construção de uma boa e uma nova política. Uma política diferente. Pra gente fechar aqui, sua posição em relação à administração municipal. A avaliação que o senhor faz da gestão do prefeito Rogério Andrade. O senhor votou nele? Nós criamos, votei, votei em Rogério Andrade. Certo. Votei não só pra prefeito, como também alguns, alguns, alguns mandatos legislativos. Certo. Nós temos, é, uma expectativa muito grande em torno de, do, do gestor atual. Por quê? Talvez pelo, o lado arrojado, inovador, do que ele tem feito como deputado estadual. Porque a gente tem que reconhecer que Rogério é um deputado trabalhador, foi um deputado trabalhador, presente, realizador. Não só pra Santo Antônio, como pra região. O que não acontece com o, o, o deputado Alan Sanches, aqui em Santo Antônio de Ações, mais em Salvador. Deus sabe a luta que é a lançante lá na comissão de saúde, brigando pela saúde. Uhum. Tem que dar esse mérito a Alan Sanches, apesar de ser, eh, não tão atuante na nossa cidade. Então, o que a gente tem que fazer, viu Itajaí? É que a gente não pode somente ver o lado negativo das pessoas. A gente tem uma mania danada. De cobrar, de criticar. De só olhar o lado negativo das pessoas. Não é verdade, Leone? Isso. Isso é do ser humano, isso. Mas a gente tem que aprender a olhar o lado positivo das pessoas. A gente tá indo pro intervalo, mas responda aí, o Rogério Andrade, prefeito. Como eu lhe falei, nós criamos uma expectativa muito grande em torno da gestão, em função da, do sucesso parlamentar de Rogério Andrade. A um pouco tímida. Sim, mas eu acho que pode ser revertido isso. A gente, eu não costumo queimar árvore verde. E eu vou mais do que Confúcio. Eu não costumo queimar árvore nenhuma, porque eu sou ambientalista. Então, eu acho que ele tem condição de reverter isso aí. É, ele tá, ele tá sentindo que tá se tornando popular em um, em um, em um nível de, de, de quantidade de, de meses, muito pouca. Uhum. Mas, é, é, ele tem como reverter isso. Agora não pode demorar muito. Uhum. Em, em tentar essa reversão, porque pode não conquistar, nem conseguir a quantidade almejada do que você tá querendo reverter. Ok. E hoje, eu quero aqui agradecer a sua participação, né? Cês se colocando. Cês vai estar na disputa aí, praticamente, com o filho dele, né? Também, com outros também, com Alain e tantos outros. Eu não vejo dessa, dessa forma política. Eu tô querendo construir, Léo, uma boa e uma, uma nova política. Uhum. As pessoas, às vezes, vem, 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 vem pra aqui, pra desconstruir as candidaturas. Eu me preocupo em construir a nossa pré-candidatura. A sua candidatura. E eu ouvi, eu ouvi o povo maturar com esse, com esse, com esse diálogo. Uhum. As minhas, as próprias propostas, os, os, as minhas próprias, meu próprio discurso. É dessa forma que a gente tem que construir a política. Essa política velha, tacanha, mesquinha, agressiva, raivosa, a gente tem que abominar. Tomara que o povo derrote isso. Olha, olha, Léo Valente, a gente tá numa fase, Itajaí, que a gente passou pelo maior processo do Brasil, que é a operação Lava Jato. Eles estão fazendo a parte dele. Agora, o eleitor também tem que fazer a parte dele. Agora, lavando também da política, os políticos ruins, porque a gente tem a mania de rotular. Hoje, 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 a sociedade tá de uma forma que não debate ideias, mas não, Itajaí. Debate rótulos. O cara que é do PT, Léo Valente, simplesmente é petralha e é ladrão. O cara que é do PSDB é coxinha fascista de outra direita. Isso é um absurdo. A gente debate só rótulos. Lá ainda tem gente séria um ou outro, né? E não debate ideias. Tem gente muito séria em todos os partidos, em todos os organismos, tem pessoas boas e pessoas ruins. Eu quero lhe agradecer o nosso tempo aqui do intervalo já tá estourado e quero, né, marcar em breve um bate-papo com espaço maior que a gente sabe que cê tem, né? A gente tem muita coisa boa pra explorar na entrevista aí com você. Eu é que agradeço. Até porque tem os serviços prestados. Eu é que agradeço. Eu sei que a conversa... Isso aí eu não tô fazendo apologia ao candidato Yuri, não. Tô falando do amigo Yuri. Quem conhece Santo Antônio Jesus, conhece a luta dele pela cultura, pela questão do meio ambiente, não é uma pessoa que tem que provar o que fez, porque todo mundo sabe, né? Então, Yuri, muito obrigado e sucesso aí. Eu é que agradeço esse momento. Eu sei que a conversa política, viu, Sidney, é grande, é uma conversa ampla, mas a gente vai estar essa semana, essa semana, fazendo um um pool de entrevistas em todas as rádios, contemplando todas as rádios de uma forma democrática. Eu tenho uma relação muito boa com toda a imprensa, quero ir em todos os programas, nos blogs, nas TVs webs. Essa semana a gente vai estar ao longo da semana discutindo outras coisas, o tempo é pequeno, a gente sabe, mas quarta-feira, por exemplo, amanhã, meu dia, eu vou estar num programa aqui de Lélis Fernandes. Lélis Fernandes. Tá certo? Então, eu quero deixar um abraço bem forte, juntos, juntos, eu e você, podermos construir essa pré-candidatura de uma forma participativa e democrática. Aquele abraço. Muito obrigado, Yuri. Levante a voz.